Olá, eu sou Jair Ribeiro e você que acompanha as ações do vereador Dr. José Mendes em suas páginas na rede social, no Instagram e Facebook. Hoje você vai ver o vereador Dr. José Mendes, acompanhado do prefeito Dr. Zé Francisco, secretário e demais vereadores, na tradicional distribuição de peixes para a Semana Santa, para as famílias codoenses. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito para dar, eu vou o evangelho pregar. Nós estamos aqui no primeiro ponto, são cinco pontos espalhados na cidade, com a primeira dama, com o prefeito, o vereador Dr. José Mendes. A primeira dama, a dona Irene, está aqui juntamente com essa netinha, a filha, a caçula. E Dr. José Francisco, aqui presente, nesse primeiro ponto, aqui são cinco pontos espalhados. Mesmo com tanta dificuldade, o senhor aí chegou até também a desatolar o carro aqui na chegada desse ponto aqui em Codó, na Transidenta. É verdade, aqui nós estamos com o sentimento de realmente trabalhar por Codó. Era uma obrigação nossa fazer essa distribuição de peixes, nós sabemos que momentos difíceis estão passando, uma economia muito ruim, desempregos, então nós estamos realmente precisando, a população está precisando disso. Nós não medimos esforço para trazer esse peixe nessa Semana Santa, já é uma tradição em Codó e nós tivemos que manter essa tradição, meio que todas as dificuldades. Para não haver aglomerações, nós dividimos em cinco pontos, lá na Trisidela, Codó Novo, São Francisco, Santo Antônio e Jerusalém. Então esses bairros serão todos beneficiados para diminuir aglomerações. Então nós estamos, milhares e milhares de quilos estão sendo distribuídos, aproximadamente entre 35 a 40 mil peixes serão distribuídos em Codó hoje. Então quero aqui dizer a vocês, foi um esforço muito grande, toda a equipe contribuiu para que realmente isso pudesse acontecer no dia de hoje. Então, Codó está de parabéns, a nossa equipe está de parabéns, porque o nosso objetivo é trabalhar e amenizar o sofrimento do nosso povo. Vereador, novamente o prefeito mostrando compromisso, mesmo com as dificuldades, empecilho, mas o peixe está sendo distribuído para o povo. O Zé Francisco é homem de palavra, a gente sabe, a gente verifica aqui, nós estamos aqui do lado do vereador Rodrigo Figueiredo, parceria com o ex-prefeito Biné Figueiredo. A gente está alegre, porque o povo de Codó necessita disso. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão precisando, as pessoas estão com fome, muito desemprego, e graças a Deus o Dr. Zé Francisco tem feito esse aporte, tem procurado trabalhar e gerar emprego em Codó. Então é isso que nós devemos fazer, esses quatro anos vão ser geração de emprego e tirar o povo da miséria de Codó. Vereador Rodrigo Figueiredo, tradição mantida aqui, mesmo com muito esforço, empecilho, contratempo, mas o peixe está sendo distribuído aqui para o povo codoense em cinco pontos. O Dr. Zé Francisco é um governo de compromisso, de palavra. Muitos gestores, Maranhão e Brasil afora, não vão entregar o peixe, mas aqui em Codó, o prefeito Zé Francisco, o vice-prefeito Camilo, o nosso amigo Biné Figueiredo, se empenharam e estão entregando uma grande entrega para mais de 30 mil peixes vão ser distribuídos hoje em Codó. Peixe de qualidade, respeitando a população de Codoense, e o governo vai continuar com parceria. Parabéns a toda a equipe que organizou e o povo de Codó, mais uma vez, e sempre vai ser prestigiado e valorizado no governo do prefeito Zé Francisco. E continue interagindo com o vereador Dr. José Mendes através do seu WhatsApp, mandando a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo, da sua rua, do seu bairro, da sua localidade, através desse número, o 991-43-3806. Continue também, acompanhando as ações do vereador Dr. José Mendes, em suas páginas na rede social, no Instagram e Facebook. Vá lá, curta e compartilhe!